Olá, muito boa noite. Na semana passada, o prefeito Nelson Marquesan Júnior causou polêmica ao enviar à Câmara de Vereadores pacote com seis projetos que, para conter aumento das passagens, retire isenções e descontos concedidos no transporte público da capital. Agora, após o recesso, os vereadores devem analisar esta e outras propostas polêmicas. O pacote de projetos que o prefeito Nelson Marquesan Júnior enviou à Câmara de Vereadores em 28 de julho também está incluído. E isso inclui aí o fim de benefícios, como a licença-prêmio, e também coloca dentro da lei o parcelamento dos salários, que já vem ocorrendo desde junho. Servatização de serviços de água e esgoto, entre outros assuntos. Para isso, nós trazemos aqui no programa hoje dois parlamentares para ouvir os seus argumentos. Estão conosco o vereador Moisés Barbosa, o Moisés Maluco do Bem, do PSDB, e o vereador Adeliceu, do PT, o Partido dos Trabalhadores. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, sua dúvida aí. Há tanto a ser falado e há tanto a ser perguntado. Participe, que nós queremos a sua opinião. Primeiramente, boa noite. Boa noite, é um prazer. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, nós temos aí, como já citei, pacotes de projetos diversos e que estão causando muito tumulto, uma relação que já era tumultuada com os municipários e que já vem se estendendo desde o início do ano. Agora chega a Câmara de Vereadores após o recesso. Há tanto a ser tratado, mas eu queria iniciar pelo transporte. Foram protocoladas na Câmara Municipal as propostas que deveriam chegar à mão dos parlamentares ainda no fim da tarde dessa terça-feira. Já em primeira mão, gostaria que vocês respondessem em que pé está isso aí. E nós sabemos que os vereadores vão poder propor alterações nos projetos e definir a forma como é que eles serão votados, se eles serão apreciados separadamente ou como um pacote. Eu gostaria que vocês iniciassem, então, esclarecendo isso para todos nós, para entendermos como é que esse processo se dará ali na Câmara. Eu acredito, Lilian, que os projetos vão ser fatiados. Discutir projeto a projeto é o mais conveniente. E eu tenho dito ao vereador Moisés, também tenho dito ao líder Janta, que a grande questão nos dias atuais, pela complexidade da administração pública, é que o prefeito tem que fazer um amplo diálogo com os vereadores, com aqueles que o apoiaram e com a sociedade. Nós vamos fazer, sobre a questão do transporte coletivo, audiências públicas. Mas eu já disse e vou repetir aqui, não adianta fazer uma audiência na Câmara, vai dar furdunço. Não adianta fazer uma audiência no Tesourinha, vai dar problema. Por quê? Os rodoviários, sejam os motoristas cobradores, eles têm horários complicados. Então, nós temos que fazer, no mínimo, nas quatro bacias dos ônibus, são as quatro macro-regiões. Até seria importante fazer nas regiões do orçamento participativo. várias reuniões, com tranquilidade, ninguém tem desculpa de não poder ter ido, os vereadores podem também estar lá presentes, ouvindo, enfim. Eu acho que o grande problema do prefeito é que ele envia para a Câmara quatro, cinco pacotes de projetos tremendamente complexos. E eu acho que um gestor público, Moisés, isso eu falo especialmente para ti, que é do governo, é do partido, do governo, ele não pode ter uma postura de destruir o que estava sendo feito antes. Nós temos críticas muito grandes à gestão Fortunati Mello, em vários aspectos, como tínhamos na época do Fogaça. No entanto, nós não podemos desconhecer que foram feitas coisas que nós temos que nos pautar por elas para continuar a partir delas, como as obras. Eu fui relator, eu defendi, eu batalhei que todo mundo aprovasse, inclusive toda a minha bancada votou, nos empréstimos de 120 milhões para terminar as obras. Nós vamos fiscalizar as obras, como fiscalizamos no passado, cobramos aqui, nos próximos aqui da Tronco, tivemos presentes, levamos secretários, mostramos que a obra tinha que continuar, porque estava havendo um processo de deterioração. Essa questão da segunda passagem, por decreto, vai ter processos judiciais. Nós já conseguimos vários vereadores, são nove hoje, mais não sei, talvez dois, três dias amanhã. Nós vamos levar ao Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, um questionamento sobre a questão do decreto. A segunda passagem, ela é complicada, Aline, é pelo seguinte, nós não temos nenhuma segurança que vai baixar a passagem. Aí você imagina o sujeito que é empreendedor, tem lá oito funcionários que pegam dois ônibus. 2,20 mais 2,20 dá 4,40 vezes 25 dias, porque na hora das pessoas vão sete, vão pegar um restaurante, vai cinco dias por semana, faça a conta quanto, além do tradicional, ele vai pagar mais, vai mandar o sujeito embora, vai pegar um sujeito que só pega um ônibus. Vai encontrar uma pessoa qualificada para isso, vai ter problemas. Então, não adianta enxugar gelo, isso não funciona. Então, eu proponho um amplo debate e digo mais, não vou na linha de rejeitamos tudo, porque assim não... Não, nós queremos dialogar. Se tem uma bancada que quer dialogar, é a minha bancada. Eu, especialmente, tenho conversado com vereadores de vários partidos, todos estão muito preocupados com essa situação e nós não queremos a cidade indo para o Beleléu. Nós queremos que tenha um governo, que tenha tranquilidade, mas ele também tem que nos dar tranquilidade de debater com a população e com o próprio governo. Vereador Boisés, como é que devem ser apreciados, então, esses projetos separadamente, como pacote? Os projetos, não, os projetos eles têm, cada um é um projeto, eles vão agora correr dentro da Câmara, do Legislativo, sem nenhum afogadilho, né? A gente tem que deixar claro uma coisa aqui, é que quarta-feira da semana que vem, a EPTC estará na Câmara fazendo toda, para todos os pares, né? Todos os vereadores e vereadores, o embasamento técnico de onde que se chegaram essas equações do sistema de transporte. É importante que a gente diga algumas coisas aqui nesse momento. Em primeiro lugar, eu tenho o maior respeito, né? O vereador Adeli é uma pessoa conhecedora da cidade, um colega que orienta muito a sua postura, sempre equilibrada nos debates, mesmo quando se diverge de ideias, mas eu não posso concordar com o termo de que a gente, quando se usa, assim, destruir conquistas, né? Em primeiro lugar, não é uma destruição de conquistas. Que é o que os municipários também dizem. É, o que eu preciso deixar claro é o seguinte, é estancar uma sangria. O sistema de transporte Porto Alegre está falido, quebrado. Ou algum taxista diz que está bom, ou algum dono de táxi de lotação que estão entregando as linhas diz que está bom, ou alguma empresa de ônibus diz que está bom. Não. A gente tem, e aí eu preciso dizer, houve uma coragem muito grande deste governo de, ao início, deixar claro que era necessário transparência total na bilhetagem, uma intolerância com o fato de a administração municipal não ter esse controle da bilhetagem e também das contas atreladas a essa bilhetagem. Então, o que ocorreu na realidade que, às vezes, a gente usa palavras, talvez, às vezes, não muito corretas? Existe, obviamente, um momento político hoje de extremos. Existe um momento político muito ruim, não só em Porto Alegre, no Brasil, de extremos. Eu não gosto disso. Não gosto de radicalismos para nenhum lado. Então, acho que é o momento da gente fazer uma avaliação, mas tem que ser claro o seguinte, não dá para um sistema público funcionar com uma tarifa barata quando tu é a segunda capital com o maior número de gratuidades. que só ficamos atrás de São Paulo, que coloca bilhões de incentivo na tarifa pública de transporte. Para ter uma ideia, a cada dez passageiros em Porto Alegre, nós temos aí três passageiros e meio que têm gratuidade. E não existe almoço grato. Nós não somos contra a revisão das gratuidades, porque tem verdadeiros absurdos. O problema é que toda vez que nós tentamos levantar essa questão, tem as corporações. Ou alguém justifica que um oficial de justiça deva receber gratuidade quando ele recebe verbas para isso. Os Correios é uma empresa brasileira de Correios que, para entregar uma correspondência, cobra. Para entregar um pacote, cobra. Então, ele tem que pagar isso como qualquer outra empresa paga para as pessoas. Eu concordo, mas a gente tem assim, por exemplo, se noticia que os idosos de 60 a 64 vão ter o seu direito retirado. Não é uma verdade. Todos os passageiros que têm de 60 a 64 anos, abre um parênteses, a lei federal estipula que é 65. Mas Porto Alegre tem de 60 a 64. Os que estão com 60 a 64 terão a sua gratuidade mantida. É só ir até a EPTC e tal, nesse prazo aí que a gente tem dos 30 dias. Os que não têm carteirinha, fazer. Agora, há sim um cálculo de que o seguinte, segunda passagem, o vereador Adeli falou, houve uma reunião de vereadores de várias bancadas que estão mandando para o Ministério Público se pode ser por decreto. Olha só, foi por decreto. Mas é importante as pessoas saberem, terem um pouco de calma, verem um detalhamento técnico e entender o seguinte, o prefeito Margazã é acusado de estar contra a Carris ou querer vender a Carris. Veja bem o caso da Carris. A Carris no ano, e vamos lá, antes era meia, a segunda passagem era 50%, antes do governo Fogaça, em 2008 ela passou a ter, na realidade, acabaram as fichas, e em 2008 veio a questão da segunda passagem, que era 50%, não era total. 2011, um ano antes da eleição, foi dada a segunda passagem totalmente gratuita. No mesmo ano, foi o primeiro resultado de dívida da Carris. A Carris tem outras questões, a Carris foi uma questão de incompetência dos gestores que passaram na Carris nesse último período, que levaram a Carris a esse absurdo e todo mundo que precisava de cargo de confiança ou uma boquinha, enfiaram na Carris. Então, a Carris não pode ser culpada do seu quadro técnico, profissional, com esses cobradores, é porque é uma presença de gestão. Nós já apresentamos dados, eu falei isso para o Marquesan em janeiro. Marquesan, se você quiser discutir a Carris, o meu gabinete tem todos os dados, todas as informações, nós vamos te provar que a Carris é viável. Então, foi uma incompetência de gestão que levou a Carris a isso. Antes, só para que a gente, né, interrompa, vá para outra pauta. Existe um dado que é importante, que eu gostaria de dividir aqui, que é o seguinte, ó. Ninguém está dizendo que é exclusivamente por causa disso, mas é matemático, isso não tem, é só olhar lá nos resultados, foi neste ano que começou a ter um problema de déficit. E o cálculo é o seguinte, olha aqui, se nós retornarmos a segunda passagem de 50%, não total, os cálculos são da Carris hoje, da administração da Carris. Não o ano inteiro, porque a tarifa é discutida em cima do que está acontecendo este ano. Se a gente conseguir mexer nisso agora e retornar a ser 50% e não totalmente, o déficit da Carris, da sua dívida, já vai ter uma redução de 8 milhões nessa dívida. Se fosse o ano inteiro, seriam 16 milhões na dívida da Carris. Então, nós queremos fazer o debate, é importante deixar claro que o prefeito teve essa pressa de enviar, porque o tempo está correndo, o telespectador tem que entender. A tarifa de ônibus que vai, é por lei isso, não é a bel prazer de ninguém, ela em janeiro, fevereiro, ela vai ser estipulada, ela tem que ser calculada em cima dos resultados do ano que está acontecendo agora. Então, foi dito de uma maneira equivocada que o prazo corria dentro do recesso parlamentar, por isso essa pressa de apresentar. Em qualquer lugar do mundo, Lilian, os governos incentivam a pessoa a usar o transporte coletivo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Tanto que você compra um ticket de um dia, de cinco dias, de dez dias, quinze dias. Nós temos que incentivar, aqui não. Aqui, com essa modalidade, nós vamos incentivar novamente o sujeito a pegar carro. Nós já temos agora, além do transporte coletivo, que tem toda essa crise, poderíamos estar incentivando cada vez mais a pessoa a pegar o ônibus e deixar o carro em casa, até por causa da crise, do dinheiro, da falta de condições. Nós vamos estar prejudicando o transporte coletivo de passagem dessa situação. Nós vamos criar uma crise também, com quem paga vale transporte. Não é só eu que pego individualmente que vou gastar mais. Mas olha a folha de pagamento de uma pequena empresa, uma empresa média agora, com esse pagamento de quatro e poucos reais a mais numa segunda passagem. Calcula isso pelo número de trabalhadores que pegam dois ônibus. Bom, nós vamos a um breve intervalo, mas você não deve sair daí, porque daqui a pouquinho a gente vai esclarecer ponto a ponto do que tratam esses projetos. Como, por exemplo, fim da obrigatoriedade em todos os ônibus, dos cobradores de ônibus, idosos perdem a gratuidade, a tarifa irá ou não aumentar, todas essas dúvidas serão respondidas e debatidas aqui com os nossos participantes. Não perca, já voltamos. Isenções de benefícios nas passagens de ônibus, extinção da função de cobrador, parcelamento de salários de servidores e ainda privatização do DMAI, projetos sem dúvida polêmicos que estão na pauta da Câmara dos Vereadores estarão nas próximas semanas e são assunto aqui no programa de hoje. Estamos com o vereador Moisés Barbosa, ou Moisés Maluco do Bem, do PSDB e o vereador Adelicel, do PT. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, envia sua pergunta 984516352, traremos aqui para os debatedores. Voltando então aos seis projetos aí, enviados por Nelson Marquesan Júnior à Câmara Municipal, que devem entrar aí em votação e queremos saber se serão aprovados ou não. Podemos entrar ponto a ponto em cada um deles, já que todos eles interessam bastante aos telespectadores, certamente. Podemos iniciar então a respeito dos idosos, que é um dos que gerou mais discussão, principalmente nas redes sociais nos últimos tempos. O que diz o projeto? Idosos entre 60 e 64 anos perdem a gratuidade. O projeto revoga a lei 5.624, de 1985, que dá isenção da passagem a quem tem entre 60 e 64 anos. E eu gostaria de saber qual seria o impacto na tarifa aí. O impacto é baixo, é o que me parece, né? Mas gostaria então que iniciassem os comentários. Acho que o grande problema da passagem para pessoas de 60, 64, 65 anos é a falta de fiscalização. Nós temos que incentivar que o idoso saia de casa, que ele passeie, que vá ao shopping, que vá à praça, que visite seus parentes. Agora, não há um controle sobre esse uso. Então, eu sei, eu tenho certeza, tenho dados, eu já cobrei isso inúmeras vezes da IPTC. Então, o cartão do idoso para qualquer um usar no ônibus, isso é fraude, isso é fraude, isso é corrupção, isso existe, e digo mais, Lilian, isso não é pouca coisa. Então, se nós tivéssemos uma fiscalização, um troço sério para valer, entendeu? Se a nossa sociedade não fosse assim corrompida, já teria um problema a menos. Usam, inclusive, o passe de estudante. É, segundo a IPTC, desculpe interromper, vereador, é justamente por causa disso que essas medidas estão sendo tomadas, porque ajudariam a reduzir o número de fraudes... Não é por aí. ...que, segundo a IPTC, afetariam entre 9% e 18% das isenções. Veja, então não é por aí. Pelo contrário, nós temos que incentivar que o idoso use. Agora, é o seguinte, você tem que ter controles, e não é a questão da tal da catraca. Essa catraca não... Qual é o lugar do mundo que vocês conhecem que tem catraca em ônibus? Me cita em algum lugar, o telespectador depois pode nos escrever e nos dizer onde que tem. Isso é outra coisa. Você entra no ônibus, em qualquer lugar do mundo, você passa lá no leitor ótico. Agora, é o seguinte, meu, se for te pedido o teu ticket e você não tem, meu, aí a porca torce o rabo. Quer dizer, aqui não. Aqui é a conivência com a safadeza. E tem gente envolvida de todo sentido. Cobrador envolvido, e eu defendo que permaneça o cobrador como ajudante, auxiliar, porque nós temos pessoas com deficiência, pessoa que vai no hospital, pessoas que estão descapacitadas, tem que dar informação, tem que ter qualidade. E não é isso que vai dar essa exorbitância, é que nós não temos controle. Uma coisa que eu sempre digo, apoiaria em tudo o governo municipal, se botasse em pratos limpos essa tal de caixa preta, entende que essa lista de coisas que se calcula para ter a nossa passagem e ter esse preço exorbitante que nós temos. É, respondendo a pergunta, pelos dados que a gente tem aqui, o valor do benefício da questão dos 60 a 64 seriam 13 centavos, o impacto, pelos dados da IPTC. 13 ou 3? Não, 13 é o que? Eu li na imprensa que são 3 centavos. Não, 13. 13 é o ano? 13 centavos. Aí, olha só, deixa eu... Primeiro, deixar claro aqui. É preciso, com cautela, ouvir. Do jeito que está dito, se eu não fizesse a parte, fica dizendo que estão retirando a possibilidade de quem hoje tem 60 e 64. Não é isso. Quem hoje tem entre 60 e 64 anos continuará com a gratuidade na passagem. Vamos para esclarecer. Quem tem 59, o decreto entrando em vigor, quem tem 59, vai ter que aguardar a lei federal, que é 65, não 60 e 64. Quais são as cidades que não concedem essa isenção de 60 e 64? Aracaju, Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Curitiba, que tanto se fala. E aí também, vamos de novo. Muito se fala da qualidade do transporte público de Curitiba. É o transporte público mais caro que existe. É a tarifa mais alta na atualidade. Não tem também isso. Distrito Federal, Florianópolis, Fortaleza, não tem. Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória. A gratuidade é para quem? Quem tem, pela lei federal, mais de 65 anos. O que a gente está querendo fazer aqui de discussão? Quando a lei foi implementada, e aí o Adelice sabe melhor do que eu, o ano que foi, quando que foi, nós tínhamos, inclusive, uma expectativa de vida, pelo que eu sei, diferente da atual. Eu concordo com o Adelice que nós temos que estimular o uso do transporte público. Mas como? E aí que nós vamos fazer essa discussão dentro da Câmara, com a comunidade, com audiências públicas. Como que tu vai ter uma tarifa mais barata aumentando a gratuidade? Não existe como. Se tu compartilhar um Cabify ou um Uber hoje, com quatro pessoas, e uma não pagar, não são as outras três que vão pagar por essa uma? É. Então, é o seguinte, o governo sabe que é um, entre aspas, no dito popular, é um vespeiro quando tu mexe em, vamos dizer assim, em coisas que tem pessoas que estão utilizando como benefício atualmente. Só que vamos deixar o sistema quebrar? Vamos deixar que o transporte público quebre? Quem é o interesse disso? Interesse para quem? Olha, o transporte público de prazer não vai quebrar. É que nós temos que incentivar, criando as condições das pessoas pegarem ônibus. Hoje nós temos um outro problema. Pega a questão dos transbordos e pega esse comboio que se faz para juntar as pessoas lá na Restinga, Restinga Velha, na Quinta Unidade, etc. Todo mundo lá na Nilo Wolf e daí vem para o centro. O transbordo que tem no Belém Velho, que tem no Partenão. Gente, isso não pode funcionar. Não pode funcionar. Para nós mexer, por exemplo, nos terminais de ônibus, sempre é um furdunço. Então nós temos que mexer na maneira, no transporte, no modo desoperante, entendeu? Porque daí nós vamos ter gente pegando ônibus. Se o ônibus tiver a melhor qualidade, agora nós temos ônibus quebrando de novo. Isso não existia. O ônibus da Caís quebrado, eu fazia horas que não via. Agora todo momento tem ônibus quebrado. Então tem um problema de gestão. De gestão. Isso tem que mudar. Tenho duas perguntas aqui, dentro do que já estamos falando. O Alexandre de Porto Alegre. Em vez de retirar a segunda passagem, não seria mais correto colocar administradores competentes na Carris? E o splatter de Canoas. Olha que absurdo. Idoso vai ter que pagar para o jovem? Vamos entrar já nessa discussão agora então também da passagem escolar, né? Mas antes, o senhor pode responder a questão do... Essa questão é, mas vem junto com isso, né? Quer dizer, a passagem escolar. Nós temos que incentivar que a pessoa possa estudar. Nos horários que tiver que estudar, se tiver que fazer trabalho no fim de semana, poder usar. É só fiscalizar, não pode um outro usar, entendeu? Então tirar de 75 para 50 vai ter problemas. Então isso que está errado. Eu concordo com a Adelio em outra coisa. A nossa cultura de corrupção, que não está só na televisão, né? A gente tem um grande número de fraudes que precisam ser combatidas. Há uma proposta desse governo, e por isso talvez a pressa, de implementar reconhecimento facial, GPS, vários benefícios. Como fazer tudo isso, como fazer tudo isso, tendo, sendo a segunda cidade com o maior número de gratuidades, é uma gratuidade que, e aí eu escuto atentamente o que o vereador Adelio diz, que tem que ser discutida de que forma, amplamente, dentro da Câmara, fora da Câmara, com a sociedade. Falando dos alunos, também ressalto, os alunos continuarão com a sua passagem escolar gratuita. Porém, nós queremos fazer uma discussão com a Câmara e com a sociedade se o critério não... A gente não pode ter um critério que é renda familiar. Para a gente tentar, porque olha só, seria muito bom, no mundo ideal, Adelio, e eu sei que tu concorda com isso, que o jovem que é de uma família bastada, de uma família de empresários, tenha a consciência, pô, não vou usar o passe gratuito, porque eu tenho condições de pagar. Não é isso que funciona, infelizmente, na maior parte das pessoas do Brasil. Então, assim, a gente quer fazer uma discussão e o aluno que terá a gratuidade garantida, na proposta da administração, tem uma renda aí de três salários mínimos, se não me engano. Eu acho que hoje, basicamente, o transporte de estudantes é de pessoas que necessitam efetivamente. O transporte não é essa Brastemp, portanto, o filho de quem é abonado, entende, pega Uber, Cabify, tem carro do papai e da mamãe que deixa não sei o que lá. Nós temos que incentivar o povo a pegar ônibus, deixar de comprar carro velho, deixar de comprar moto que não funciona, que o cara fica se matando nesse trânsito aí. Nós temos que dar qualidade, tendo qualidade, as coisas funcionam. Agora, tem um dado importante, pegando um parênteses, um gancho aí. Se engana, concordando, mas dando uma nova visão, uma nova cara do que o Adelino disse. Se engana quem acha que as linhas, e hoje a Prefeitura tem o controle da bilhetagem. Talvez é isso que as pessoas não estão se dando conta. Hoje a gente sabe quem usa o quê, quem usa a segunda passagem. E aí quero dizer o seguinte, não sei se a gente vai ter espaço para falar em outro momento, dos percentuais, né? Eu vou deixar para depois. Vamos entrar logo em seguida agora. Mas a questão é a seguinte, as linhas que têm uma grande utilização dos estudantes são linhas que não são as linhas das áreas pobres da cidade. São linhas ali que atravessam Menino Deus, Anchieta, Petrópolis. Então, na realidade, é o seguinte, eu não estou discordando do verido ali. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, temos que discutir se dá para implementar um critério de o porquê não ajudar quem realmente precisa. Bom, o que diz o projeto? Ele revoga aí várias leis, uma lei de 84, de 89, de 92, de 94, de 2 mil. E diz que só recebe desconto de 50% na passagem os estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos, como diz o vereador. Reduz o máximo para 50 passagens por mês, sendo que hoje é possível adquirir 75, né? E os professores são excluídos do benefício. Quer comentar, Marcos? Eu já coloquei isso, eu acho equivocado, essa questão de diminuir de 75 para 50. Esse dado, para mim, é interessante e significa que a corrupção que eu falei, ela existe. Posso apostar que se tivesse fiscalização para valer, a empregada doméstica não estaria andando com um cartão de idoso ou um cartão de estudante que o sujeito, para não pagar, porque tem uma mesquinharia, fico falando mal de Deus e todo mundo, mas a corrupção começa nas pessoas. Então, aí tem um problema, tem um problema de fiscalização. Isso não pode estar certo, entendeu? Então, essa é uma grande questão. E hoje a gente vê a incongruência do preço da passagem do ônibus comparando com lotação. Então, aí tem outro problema que a gente vai ter que resolver. Nós temos que ter mais linhas transversais. Nós não conseguimos, em Porto Alegre, discutir linha transversal de lotação. Isso também ajudaria muito a cidade. Quer dizer, nós somos pouco ousados, Lilian. Nós somos conservadores. Nós estamos trabalhando com a atenção do transporte coletivo como nossos avós. Tem que mudar. O mundo mudou, nós temos que mudar. O gestor público tem que se atualizar. É, na realidade, eu estou aqui lendo os dados da questão do projeto de lei na questão dos professores, né? A gente também quer fazer essa discussão, porque o professor, ele tem a gratuidade, mas ele recebe ou ele não recebe o vale-transporte? Se ele recebeu o vale-transporte, ele não tem que ter a gratuidade. Então, a gente cessa o vale-transporte, professor, ou a gente continua dando o vale-transporte para ele? Então, é uma discussão. Tem que ter essa discussão. E eu acho que, repito, a sociedade, eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de sindicato, eu estou falando da sociedade. O Porto Alegrense não aguenta mais pagar uma tarifa tão alta e a gente não tem como reduzir a tarifa se a gente não mexer nisso. Mesmo que seja impopular, mesmo que seja um vespeiro. A discussão chegou e tem que se fazer alguma coisa. Bom, então entramos nesse ponto aí que é a forma de pagamento, que é o que tem grande impacto sobre todos os usuários. E aí entra a questão do fim do cobrador nas linhas ou da redução gradativa dos cobradores nas empresas. Serão dispensados das 10 da noite às 4 da madrugada em dias de passe livre, domingos e feriados, se isso acabará também com o pagamento em dinheiro, né? Eu queria que vocês comentassem a respeito disso, porque segundo a IPTC, a única forma de pagamento, pelo menos num primeiro momento, será através do cartão TRI. Não, aí tem que mudar radicalmente, né? Você não pode deixar só o TRI. Você tem que ter aquele ticket normal que você compra na banca de jornal, que eu posso entender ali agora, vou pegar um ônibus, compro o ticket ali e, ou, já tenho alguns na carteira, uma meia dúzia, que vou utilizar. Sem isso não vai funcionar. Se não tiver dinheiro das 10 da noite às 4 da manhã, não fiz essa discussão na bancada do PT ainda, vou fazer e vou fazer com o partido. Eu, pessoalmente, não vejo grande problema, porque isso traz também uma certa segurança, porque não vai ter dinheiro dentro do ônibus, então não adianta assaltar o motorista ou coisa do tipo. E também não tem tantas pessoas para ajudar, para orientar. Agora, esse negócio de fim gradativo não existe, porque se é fim gradativo, vai terminar mesmo. Não tem que terminar, nós temos que ter qualidade, nós temos que ter um ajudante do motorista, temos que ter orientação, organização do transporte, etc e tal. E não é isso que vai resolver o nosso problema. O problema é muito mais estrutural. Sobre a questão dos cobradores, a gente está fazendo também uma discussão ampla, porque não é uma novidade. Vamos lá, tem pontos que são positivos? Sim, talvez em alguns horários, como diz o Dali, até por questões de segurança. Mas aqui eu tenho aqui os dados, matemáticos e também a relação de cidades. Por que não a gente avaliar também como é que está o transporte público nas cidades que não tem mais? Rio de Janeiro não tem cobrador, São José do Rio Preto, São Gonçalo, Pelotas, Natal, Gravataí, Goiânia, Diadema, Curitiba também não tem. Claro que é um sistema que é um sistema diferente, né? Contagem, Caxias do Sul, Cascavel, Campo Grande, Betim. Então, essas cidades já não possuem. No projeto enviado, e também temos que deixar claro o seguinte, houve uma discussão técnica, e o Marcelo Soletti, presidente da IPTC, vai poder esmiuçar melhor quarta-feira na Câmara de Vendedores, prontamente se colocou à disposição de lá detalhadamente fazer essa apresentação. A proposta é não demitir os cobradores, assegurar que eles tenham o seu posto de trabalho garantido, que, na realidade, os que forem se aposentando não sejam recolocados, que os que, a pedido deles mesmos, saírem não sejam recolocados, mas existe toda uma preocupação de deixar claro que os cobradores não serão demitidos. É uma progressão. Custo, impacto, a Lilian gosta muito de dados, né? Custo, se isso acontecer na tarifa 2017, que muda no virar do ano, 75 centavos. É o custo que se tem. Claro que tem que se fazer essa discussão, que é o além cobrar que o cobrador faz hoje. No auxílio, também existe uma medida complementar. Todos os ônibus terão que ter aquela suspensão que rebaixa inteira para que o cadeirante entre. Todos vão ter que ter mais vagas para o deficiente. E eu preciso, antes de encerrar, dizer isso. Também não é justo dizer que o deficiente vai ter o seu direito retirado. Não é verdade. Bom, agora já, depois do intervalo, nós encerraremos essa questão aí, com esses pontinhos que faltam aí sobre o transporte e entraremos ainda nos outros projetos que entrarão aí na pauta da Câmara de Vereadores. Já voltamos. Fica com a gente. Voltamos com o Debate TVE, que hoje discute os projetos que o prefeito Nelson Marquesan Júnior enviou à Câmara de Vereadores, especialmente que retira benefícios nas passagens dos ônibus, entre outros. Estão conosco o vereador Moisés Barbosa, ou Moisés Maluco do Bem, do PSDB, e o vereador Adelicel do PT. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo WhatsApp 984516352. Envie sua pergunta, sua opinião, que traremos aqui para os debatedores. Só para finalizar, então, os seis projetos aí relacionados ao transporte, faltaram dois pontos, né, que o vereador iniciou falando. Então, eu peço que finalize, que é a respeito das viagens diárias para isentos, né, que caem de oito para quatro viagens diárias gratuitas, em alguns casos, inclusive os de portadores de deficiência, como o Iniceste falando, e também as isenções para brigadianos e guardas municipais, por favor. É, na realidade, rápido, eu queria até para ouvir o Adelice sobre isso, a questão dos deficientes, né. Os deficientes, há uma preocupação com possíveis fraudes, tá, Então, é o seguinte, todo deficiente, e isso tem que ser claro, deficiente que for até o IPTC e comprovar que precisa mais de quatro, ou mais de seis, ou mais de oito, que precisa de 20 passagens para fazer sua fisioterapia, seja o que for o seu tratamento e tal, com o seu acompanhamento, ele terá a sua gratuidade, né. Então, assim, o projeto, ele visa, tendo uma estratégia, de trazer o deficiente com o seu problema para que a gente possa, na realidade, dar a gratuidade a quem realmente precisa, e talvez ver aonde que estão sendo cometidas as maiores fraudes. Essas questões, o seguinte, como eu já disse anteriormente, você tem uma profissão, eu trabalho num bar, eu recebo vale-transporte, empresa paga. Então, qualquer profissional, a empresa, seja público ou privado, tem que pagar o vale-transporte. Aí não fica com essa questão nebulosa, entendeu? Então, com isso, nós vamos resolver vários problemas. Agora, tem que ter coragem de dizer como é que vai funcionar, e quem vai pagar essa conta? Não adianta dizer assim, tira a gratuidade dos brigadianos, aí o Sartori não quer dar vale-transporte, mas aí não pode, né. Ou é uma coisa ou é outra, nós temos que resolver essa questão, deixar dessa cretinice, isso é uma cretinice bárbara. E essa questão da isenção da tarifa para os guardas municipais e soldados da Brigada Militar, o que é que... Eu acabei de dizer, nós vamos discutir, evidentemente, o seguinte, mas o guarda municipal, assim como o agente de fiscalização da SMIC, eles são dois funcionários. Por que um vai ter gratuidade e o outro não? A prefeitura tem que dar vale-transporte para o guarda municipal, para o agente de fiscalização da SMIC, para o garida do DMLU, etc e tal. É isso que tem que fazer. Concorda? Na realidade, a gente tem que ver uma questão que é essa discussão e, inclusive, ouvir o pessoal da segurança pública, mas também a gente tem que entender o seguinte, é a farda que dá a gratuidade? É o tri que dá? A gente tem um entendimento... Atualmente é a farda. É, mas a gente tem um entendimento que tem que ser o tri. Porque, se não, a farda. O pessoal usa a farda e o tri está onde? Enfim, mas eu, antes de encerrar o assunto, que eu sei que a gente vai passar para o outro, é deixar claro o seguinte. Segunda passagem, quem paga e quem usa 89% dos usuários de Porto Alegre, da sociedade de Porto Alegre, é que paga esse custo, que não tem as suas justificativas. Inclusive, pelo que eu sei, quando foi feito o 50% da segunda passagem, depois o 100%, a ideia era trazer a população para dentro dos ônibus. Mas, infelizmente, o que a gente vê nos gráficos matemáticos é que não se atraiu a população para andar de ônibus. A gente tem um percentual e eu preciso deixar claro aqui o que eu disse que ia deixar por último. Esses 4% está tendo uma discussão, vereadora Adeli. Desses 4%, a gente tem 82% que não usam o segundo passagem. A gente tem 2% que são os estudantes. A gente tem 7% que é o empregador que paga. Então, é injusto até o que eu tenho ouvido falar, que o prefeito não pensa nos pequenos, ele pode até ser acusado de não pensar nos empregadores. Porque os empregadores vão pagar isso. Esses 50% dentro desse percentual, que são 7%, quem vai pagar é o empregador. mas os 4% que não estão contemplados aí, a EPTC, a Procempa, está estudando a bilhetagem, quem são esses usuários e vendo uma forma de atendê-los para que eles não sejam prejudicados. Nós não temos nenhuma discussão, o prefeito também não disse, até agora não vi nenhum, uma pessoa ligada ao governo dizer quanto vai baixar a passagem e quando vai baixar a passagem. É que a gente não tem como dar esse dado e até é perigoso dar esse dado porque a gente não sabe o quanto vai estar a gasolina, a gente não sabe uma série de faturas. Vamos abrir a caixa preta da ATP que daí a gente resolve. Que foi divulgado, que a EPTC divulgou, o preço da passagem foi elevado para R$ 4,05, motivou diversos protestos desde o início do ano. Mas eu tenho esse valor aqui que a EPTC teria divulgado e eu trago aqui, essas mudanças gerariam um impacto financeiro de até R$ 0,27 anuais no valor da tarifa. A aprovação do pacote não significa que o preço da passagem irá baixar porque há outros fatores que impactam nos reajustes como o dissídio dos rodoviários, variação do preço do combustível. Então, segundo o técnico responsável pelo cálculo da tarifa na melhor das hipóteses, a tarifa não deve subir, mas se nada for feito, ela deve ficar em R$ 4,50. Veja bem, tem que se ter responsabilidade. Ele não pode dizer quanto, se ele não tem como, ele não pode dizer. O que eu estou querendo deixar claro aqui é o seguinte... Isso é hipótese, né? E vamos lá, o que eu disse antes, a tarifa é calculada em 12 meses que nós temos antes. Nós já perdemos sete meses. Então, esse ganho de 20, não sei quantos centavos que tu dissesse, é em cima só do que tem de agora até dezembro, janeiro. Por isso eu disse lá na questão da Caris que o cálculo interno da Caris é que se forem aprovadas algumas medidas como essas propostas, a gente vai diminuir a dívida e o da Caris em R$ 8 milhões porque a gente só tem daqui até o fim do ano. Se fosse lá atrás, o ano inteiro, e aí a tarifa pode ser 2019, a gente teria uma diminuição nessa dívida do dobro. Entende? Perfeito. Infelizmente, nosso programa já vai se encaminhando para o final e a gente tem que entrar agora nos outros projetos que foram encaminhados. Nós tivemos um protesto ontem aqui na capital, o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre realizou um ato contra esses projetos que o prefeito Nelson Marquesan Júnior enviou à Câmara de Vereadores na última sexta-feira, não esse do transporte que estamos falando, mas sim o da última sexta-feira, dia 28, que são propostas que preveem o fim de vários benefícios como licença-prêmio, colocam dentro da lei o parcelamento dos salários que inclusive já vem ocorrendo desde junho. Então, inicio perguntando aí, se puder, então a Delicel a respeito desse pacote de projetos? Antes do prefeito Marquesan assumir, eu fui a público dizendo o seguinte, primeiro, não faça oposição por oposição, não faça oposição sistemática. Agora, é o seguinte, quais os cortes que nós deveríamos ter feito? Quero saber quantos carros locados nós mandamos embora, porque tinha demais. E aí, o gasto de telefone, que todo mundo tinha telefone nessa prefeitura, um troço absurdo, qualquer as pone tinha um telefone e gastava o que queria e ponto. Nós temos que ter esses dados. A prefeitura não está arrecadando tão mal assim. Nós temos problema de fiscalização. Agora, é o seguinte, todos os projetos que o prefeito quis para ajudar a melhorar a arrecadação, nós aprovamos, teve o nosso voto, o nosso apoio. a questão de parcelamento de dívida, de cobrança de dívida, disso, daquilo, teve todo o nosso apoio. Agora, é o seguinte, tem que mostrar resultado. Agora, tem prédios públicos usados, mal usados, pagando aluguel. Tem cabimento nós ter um car no cristal, um car aqui na cruzeiro e um car na glória. Me desculpe com aqueles aluguéis que estão pagando em alguns lugares como da glória, me desculpe, dá para ter uma poupança muito grande. Aí, você não precisa parcelar salário, tem que cortar nos supérfluos. Houve diminuição de CC? Sim, mas não tantos quanto o prefeito disse que ia fazer. Então, faça os cortes nos CCs. Bom, os dados que foram solicitados aqui, me comprometo de amanhã entregar ao vereador Adeli. Foram muitos carros que foram cortados, foram várias linhas telefônicas, os dados matemáticos eu vou entregar a ele, que eu tenho no gabinete, e são 40% em média de CCs que foram cortados de cargos de confiança. Sobre a questão perguntada pela Lili, a questão do funcionalismo e tal, parcelamento. Existe uma questão judicial envolvida. A questão judicial é a seguinte, nós temos que demonstrar que queremos legalizar uma infeliz prática que já estamos quebrados. Nós não podemos, sem a demonstração clara e a discussão oficial com a Casa, com a Câmara de Vereadores, tratar isso politicamente. A gente precisa tratar legalmente. Por exemplo, quantas faturas foram glosadas dessa contravipa, esses picareta aí que não fizeram as obras do DEP? Essa picaretagem que foi feita. Glosas, as notas não paga? Deixa eu concluir, Adelie, só deixa eu concluir. Sobre a questão das gratificações, quinquênios, triênios, que não foi dito especificamente aqui. Gente, eu sou de uma família de servidores públicos, mas a sociedade quer discutir isso. Não tem como não discutir. Não dá para desculpa, mas vamos lá, você que é trabalhador, você que... a cada cinco anos o servidor público e eu entendo, tem vários servidores públicos que nem chegam a gozar disso, mas a cada cinco anos a gente tem por lei o servidor pode ficar três meses sem trabalhar recebendo. A gente quer discutir isso com a sociedade. Bom, vamos ver o que a sociedade tem para dizer sobre isso. Segundo, não é... Porto Alegre ainda é 5%, se não me engano, mas não é mais 5%, acho que no Estado, acho que no Estado já é 3%, e não é, acho que triênio, acho que é quinquênio, nós temos que discutir isso, porque não existe como o sistema suportar isso. O Estado é triênio, o município é quinquênio. É triênio, bom, onde que é quinquênio? No município é quinquênio. Então, no Estado é triênio, aqui é quinquênio, ou vice-versa, né? Desculpa, tecnicamente, a gente divergir. O que eu quero deixar claro é que nós temos que discutir com a sociedade e vamos discutir várias outras coisas que, infelizmente, vão incomodar muitas pessoas, mas não dá. É um novo momento e a gente tem que enfrentar isso. Brevemente, então, sobre a licença-prêmio também e sobre as alterações em benefícios, que são os outros dois pontos do pacote aí de projetos. Eu acho que a questão do parcelamento, atrasos, isso é inaceitável. A prefeitura tem que fazer um gerenciamento. Você imagina o seguinte, você não pagar o décimo terceiro até o dia 20 de dezembro? O nosso comércio, nós somos uma cidade de... Décimo terceiro. Décimo terceiro. Como é que fica a questão do comércio? Nós temos que organizar a prefeitura, o caixa da prefeitura para pagar antes do Natal, para as pessoas gastarem, porque isso é ICMS, o retorno do ICMS para a prefeitura é fantástico. Então, tem que fazer isso, temos que discutir, inclusive, a questão do IPTU dá para fazer com que os caras pagam antes do Natal, coisa do tipo? Isso tem que fazer. E a licença-prêmio também, o governo argumenta que ela representa longo tempo de inércia do servidor, então, por causa disso, esse projeto de emenda à lei orgânica busca extinguir a licença-prêmio. E a respeito das alterações e benefícios, o projeto de lei complementar do Marquesal altera vários artigos de lei que estabelecem, entre outros, o estatuto dos funcionários públicos e os planos de carreira. Aí tem que discutir, primeiro, está errado a forma como foi feita. Tem que fazer uma discussão com os funcionários, através não só do SIMPA, mas de todas as suas associações, e depois discutir, porque tem benefícios que você pode tirar de um lado, você pode arrumar de outro lado, é tremendamente complexo. Agora, tem um outro projeto que é a questão do DEMAI. nós não vamos aceitar abrir a questão do DEMAI. O DEMAI, nem parceria público e privado, porque é desnecessário, o prefeito e vereador João Dibbi hoje já se pronunciou publicamente, não, o DEMAI não vai ter o dedinho de nenhum agente externo. Está muito bem, a prefeitura várias vezes pega dinheiro quando faz falta. Bom, nosso tempo está encerrando, 30 segundinhos para as considerações finais para cada um. As considerações que eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o espaço dessa casa tão histórica que a TVE. Me lembro quando vinha com o ex-vice-governador Antônio Rolfel aqui nessa casa, quando eu era do Conselho Estadual de Política Pública de Juventude. Saudar todas as pessoas que cederam o seu tempo para nos ouvir. São debates importantes para Porto Alegre. A sociedade precisa participar mas eu faço um apelo. Vamos ter conhecimento técnico, vamos analisar com calma e, por favor, tentar ao máximo pensar, pensar e não no supetão e ir muito para o lado da politicagem, dos extremismos. Nós queremos pedir ao prefeito Nelson Marquesan que dialogue, tenha mais paciência. O mundo, Porto Alegre não começou agora, começou há mais de 240 anos atrás e tem que repensar Porto Alegre a partir do que os outros fizeram. Nem tudo está perdido, portanto, tem que olhar daqui para frente com base no que está feito. Perfeito. agradecemos também aos convidados, aos telespectadores, ao Marco Dantas, Edson Luiz, Alexandre, Luiz e Marino que escreveram aí indignados relacionado à questão da passagem. Obrigada pela sua audiência a seguir o Jornal da Cultura. Boa noite. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto